Gatinha Juntos e gravações empurrando tudo E sua bunda se mexe, acompanha o som Sua bunda se mexe, piscina o tom Sua bunda se mexe, segura o sucesso Bim, 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 b Oh preste atenção pra ouvir o meu som Oh preste atenção e se dá o tom Oh preste atenção pra ouvir o meu som Oh preste atenção e se dá o tom Bim-blim-dó, 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 bim-blim-dó Vai! Sua bondade se mexe, acompanha o som Bim-blim-dó, bim-blim-dó, bim-blim-dó Sua bondade se mexe e se dá o tom E sua bondade se mexe, acompanha o som Bim-blim-dó, bim-blim-dó, bim-blim-dó E sua bondade se mexe, acompanha o som Vai! Segura o sucesso! Eu sou Diego Leite e a pegada segura Chama a pivotinho do capaco Gatinha, pare aí pra escutar meu som Vou te convidar pro desafio da bim-blim-dó Gatinha, pare aí pra escutar meu som Mas sua bondade se mexe, acompanha o som Bim-blim-dó, bim-blim-dó, bim-blim-dó Bim-blim-dó, bim-blim-dó, bim-blim-dó Eu disse sua bondade se mexe, acompanha o som Bim-blim-dó, bim-blim-dó, bim-blim-dó Eu disse sua bondade se mexe e se dá o tom Bim-blim-dó, bim-blim-dó, bim-blim-dó Vou sua bondade se mexe e acompanha o som Bim-blim-dó, 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 bim-blim-dó Sua bondade se mexe e se dá o tom Segura o sucesso! Eu sou Diego Leite O audacioso! Bim-blim-blim-blim-blim-dó, bim-blim-dó Fimcove 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 Fimcove